Olá, sou Cristian Moreira, professor universitário, executor de obras com mais de 20 anos de experiência em segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual, os EPIs. Cada ambiente de trabalho requer um tipo ou vários tipos de EPIs. A correta utilização, especificação dos EPIs faz com que o risco de acidente de trabalho diminua muito. E os acidentes que acontecem têm consequências bem menos danosas quando os funcionários estão usando EPIs. Então é importante conhecer os tipos de EPIs, as atribuições de cada um dos atores do processo produtivo na especificação e na utilização de EPIs. Esse conhecimento fará com que você possa tornar o seu ambiente de trabalho muito mais seguro.